Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitares. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Na Páscoa visita a Castelo de Vido e assiste à cerimónia da pensão dos ovinhos. Na Vila de Castelo de Vido, no sábado de Aleluia, antes do Domingo de Páscoa, alguns agricultores trazem o seu rebanho para receberem a benção do Pai. E à noite, após a Vigília Pascual, os fiéis saem do templo e juntam-se à multidão que festeja a Aleluia pelas ruas da vila, num som inesquecível. São milhares de jucalhos que barelam muito dentro. Se vieres para visitar este parque na Páscoa, não te esqueças de ir a Castelo de Vido.